Olá, salve, salve! Está entrando no ar ao vivo pelo Sinal Digital da TVE, mais uma edição do Estação Cultura e também pode nos acompanhar pelo tve.com.br. E no programa de hoje vamos falar sobre curadoria em arte com um projeto que acontece em dois encontros agora em maio. Também vamos conhecer uma exposição que tem como tema a violência contra a mulher. E a música desta segunda-feira fica por conta do Adilson Ávila e do Luiz Mauro Filho, que fazem show amanhã na Biblioteca Pública do Estado no projeto Chapéu Acústico. Bom, iniciamos o programa falando sobre curadoria em arte. Na quarta-feira e no dia 15 de maio acontecem os encontros da curadoria afetiva. Uma das propostas desse projeto é analisar as poéticas artísticas na contemporaneidade. Eu converso agora com a curadora Ana Albani de Carvalho, que vai coordenar esses encontros do projeto. Seja bem-vinda aqui ao Estação Cultura mais uma vez, Ana. Boa tarde. Eu é que agradeço mais essa oportunidade de estar aqui conversando. E como vai funcionar mais essa edição do programa efetivo? Bom, esse é um projeto que há tempo, não é? Que, enfim, nos motiva tanto aos jovens artistas que participam, não é? Do pantel da Galeria Caláfia, quanto a nós, não é? Que trabalhamos nessa área, que é essa ideia de aproximar o público da produção dos artistas jovens, não tão jovens, enfim, os artistas que atuam em Porto Alegre. E, de alguma maneira, desmistificar essa ideia de que você, sim, pode ter obras de arte na sua casa, você pode conviver com elas, que isso é algo, enfim, que pode ser considerado como uma coisa bacana, legal, positiva. E pensar nesses termos, como eu escolho uma obra de arte, como eu, enfim, adquiro uma obra de arte, conhecer melhor exatamente esse movimento local da produção contemporânea. Bom, e pensando justamente nessa ideia de curadoria, como eu consigo fazer com que as obras que eu estou adquirindo e dialoguem com as que eu já tenho, e como eu posso criar uma linha de, não digo uma linha narrativa, mas uma linha justamente de como as obras dialogarem umas com as outras, ou, principalmente, a questão bastante utilizada da afetividade, né? Como eu construo essas linhas, né? É, essa é uma ideia, né? Eu acho que o primeiro ponto é esse, não é? Que tipo de vínculo, que tipo de atenção, que tipo de atração? A produção contemporânea, os artistas, na atualidade, não é? Eles trabalham com questões nossas, do nosso tempo, sejam de um ponto de vista crítico, seja um ponto de vista das linguagens, das técnicas, não é? Então, enfim, essa é uma possibilidade, não é? E você mesmo tanto pensar numa primeira aquisição, às vezes as pessoas têm uma ideia de que, ah, uma obra de arte, isso deve custar uma fortuna, está completamente fora, não é? Do meu alcance, do meu acesso. Não, você pode exatamente ter um objeto, um desenho, uma pintura, enfim, uma gravura, algo que nos tire, não é? Dessa situação de banalidade do visual, não é? Concentra a nossa atenção. Enfim, isso é muito mais acessível do que a grande maioria das pessoas imagina. E essa é a ideia também desse encontro, não é? Fazer essa mediação. Pois, falando justamente em mediação, que é uma das funções do curador, ter o contato com os artistas é fundamental dentro desse processo, não é? Então, um desses momentos é o encontro com artistas, não é? Exatamente, são dois encontros. Um encontro em que vamos conversar, exatamente, sobre essa ideia de escolha, como questões, não é? Temas, enfim, técnicas, como a arte contemporânea, a produção, dialoga com o seu tempo, como você pode, não é? Colocar mais arte na sua vida. E o segundo encontro, não é? Esse primeiro é no Instituto Goethe. E o segundo é na galeria, não é? A possibilidade de conversar com alguns dos artistas, conhecer melhor exatamente a produção, o trabalho que eles desenvolvem. Enfim, essa aproximação, a ideia é essa, não é? De aproximar, abrir, desmistificar. Não é? A possibilidade de ter esse acesso, esse contato com a arte. Bom, são artistas de técnicas variadas e o importante é pensar também que é um curso, que é um momento para pessoas em qualquer situação de conhecimento dentro do campo artístico, não é? É aberto ao público em geral, não é? É uma conversa, é um bate-papo, não é? Eu gosto mais até do que da palavra curso, não é? Enfim, claro, eu sou uma professora, atuo na universidade, não é? Mas eu acho que essa ideia de conversa e troca, ela é mais coerente com a ideia de uma curadoria afetiva, não é? Enfim, não é tanto pensar em termos técnicos, mas pensar nessa conexão com a arte, no papel que a arte, que as obras de arte, que as imagens podem ter na nossa vida, no nosso cotidiano, não é? O quanto elas podem também alimentar o nosso espírito, o nosso conhecimento, instigar, não é? Enfim, não é? Trazer questões tanto afetivas quanto cognitivas de pensamento. Sensoriais e sociais. Sociais, eu acho que sociais, não é? Culturais, políticas, enfim, não é? A arte desempenha esse papel. Então, o projeto Curadoria Afetiva, dia 8 de maio, 19 horas, no Instituto Goethe, lá na 24 de outubro, 112. E depois, no dia 15, também às 19 horas, lá na Calafia Arte História, ali na Avenida Independência, 1211, sala 23. Ana, obrigado pela tua presença mais uma vez aí. Eu que agradeço. Que convido, então, a que estejam lá para a gente fazer essa conversa. Certo. Bom, e amanhã, na Biblioteca Pública do Estado, o guitarrista Edilson Ávila e o peneísta Luiz Mauro Filho fazem uma apresentação especial no projeto Chapéu Acústico. Eles revisitam clássicos do jazz e da música brasileira. E agora, eles mostram para nós um pouco desse repertório que pode ser conferido no show da terça-feira aqui no Estação Cultura. Com vocês, Gris. Música Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Música Segundo bloco, tem mais música e a gente fala sobre esse encontro que está acontecendo aqui no palco e se repete lá no projeto Chapéu Acústico da Biblioteca Pública. Agora, a gente fala sobre uma arte feita para hoje e para combater a violência contra a mulher. Feminicidas traz à luz as discussões sobre o tema com obras impactantes que revelam tragédias. A arte engajada. Desde a primeira exposição, em 2015, a artista trabalha o tema do feminicídio. Antes, com as vítimas. Agora, nesta exposição, retratando a face dos agressores. Ela partiu de casos reais e nomeou os tipos como feminicidas. Eu queria criar, reforçar esse neologismo para que ficasse qualificado o tipo de homem que mata a mulher. Pesquisei bastante em noticiário, de jornal, nas notícias sobre feminicídio e nos homens que foram sendo presos a partir disso. E também tentei traduzir isso no desenho, de uma certa forma, apenas reforçando alguns traços físicos sem fazer a semelhança perfeita do retrato. Esses tipos que eu mostro nos meus quadros, eles, de uma certa forma, traduzem os mais diversos tipos de homens que matam suas mulheres. Eu quis, de uma certa forma, reforçar essa compreensão para desmanchar um equívoco que existe de que esse tipo de crime só é cometido em periferia, por homem de baixa renda. Não. Esse crime é cometido em todas as faixas etárias, em todas as condições socioeconômicas, culturais. Por isso, a pintura figurativa traz faces comuns aos ambientes da sociedade e retratam as estatísticas do feminicídio. Os traços do desenho, o fundo, a pintura também dão significados ao tema da obra. Eu trabalhei primeiro com carvão, fazendo a distribuição das 12 figuras que reforçam a estatística de que 12 mulheres são assassinadas por dia. Então, depois, eu passei tinta, acrílica. Só que, quando eu terminei de pintar os revólveres, eu estava exausta, eu estava exaurida, eu não queria mais dizer coisa nenhuma, porque eu achava que estava dito, o que tinha que ser dito. E vocês podem observar que o final, a parte de baixo dos meus desenhos está como se fosse um rascunho. E a Clara Pechansky, que foi quem apresentou o meu trabalho, ela diz que eles não se sustentam, porque, eticamente, eles não se sustentam. Pois os retratos, cada um com uma arma, também reforçam as posições da artista sobre a flexibilização do porte no país. O machismo, que a pretensa superioridade do homem, acabará sendo exercitada ainda mais a partir desse armamento. O que vai ser das nossas filhas? Das nossas irmãs? O que vai ser das meninas? Eu sempre digo assim, atenção para as relações abusivas. Ao primeiro sinal de violência, vire as costas, querida, e não olhe para trás, porque vai piorar. E a grande questão que move o feminicídio é o homem não aceita ser deixado pela mulher. Estação Cultura vai para o intervalo, mas antes, uma dica. Estão abertas as inscrições para o Prêmio Minuano de Literatura. Podem participar obras de autores que tenham nascido ou morem no Rio Grande do Sul, bem como aquelas que foram publicadas ou editadas por editoras gaúchas. Informações pelo www.ilrs.blogspot.com.br. Agora sim, a gente vai para o intervalo e volta rapidinho com a Estação Cultura desta segunda-feira, dia 6 de maio. Estação Cultura Tchau. 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 Vai desde John Contrana, entendeu? Ariba Rosa. Bom, passar para o Luiz Mauro ali. Luiz Mauro, como é que funciona esse encontro de vocês? Vocês também já acompanharam vários outros músicos, o Edilson também é produtor de vários discos também, mas piano e guitarra assim também é outro clima de estar tocando também, né? Sim, sim. É outro clima e um lance que interfere positivamente muito no nosso caso é, no caso, a amizade e a proximidade que a gente tem um com o outro, né? E as músicas, tipo, acabam nascendo os arranjos, meio... A gente vai lá apresentar algo ensaiado, mas quando a gente vai se encontrar para rolar som, para conversar, para tomar um café e tal, a coisa vai nascendo naturalmente, assim, isso pela experiência de cada um e pela troca, né? Pela troca de experiências que cada um tem. É, aí justamente rola essa coisa realmente da parceria entre amigos e essa parceria entre dois músicos que conhecem bem o repertório que estão tocando e que já experimentaram com outras possibilidades e com outros amigos, outros músicos também, né? Tem essa questão também, né? Sim, sim, também. Ambos. A gente toca com bastante gente e aí o vocabulário musical de influências que tu tem e que tu apresenta na hora, assim, é... É um vocabulário bem expandido. E o projeto, o Chapéu Acústico, no espaço ali da Biblioteca Pública também, é um espaço intimista, um espaço pequeno, bom também para o pessoal estar conferindo esse tipo de apresentação. A entrada é franca, mas a contribuição é espontânea. Então, por isso, a gente fala no Chapéu Acústico. Então, quem quiser colaborar com o Chapéu, contribui com o que quiser. Edilson Ávila e Luiz Mauro Filho, amanhã, a partir das 19 horas, Salão Mourisco, da Biblioteca Pública do Estado, ali na Riachuelo, para quem não sabe, Riachuelo, 1190. Luiz, obrigado pela presença de vocês aí, certo? Satisfação, tê-los aqui no Estação Cultura. Tanto é que a gente não vai encerrar sem antes ter mais uma música, mas enquanto tu deixa o microfone aí, Luiz Mauro, eu vou me despedindo do público aqui. Lembrando que hoje é segunda-feira, então temos muito Estação Cultura semana inteira ainda acontecendo, sempre às duas da tarde, ao vivo aqui na TVE, com a nossa reprise às nove e meia da noite. E depois tu pode buscar os programas que tu não assistiu ou rever o que tu gostou no nosso canal no YouTube, o canal da TVE no YouTube. E a gente fecha então o Estação Cultura dessa segunda-feira com um pouco mais da música do Edilson Ávila e do Luiz Mauro Filho. Por favor, com vocês, Gris. E aí 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 E aí